Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês, ó, vermífico, né? Existem muitas dúvidas aí a respeito de vermífico, quando a gente chega lá pra desvermelhar nosso cão, nosso gato tem milhões de vermíficos ali na prateleira e você fica na dúvida de o que você vai comprar, o que você vai fazer então eu trouxe os principais aqui que eu utilizo, né? Vou dar algumas dicas aí de como eu utilizo e como eu vejo esses vermíficos aqui, são muitos, tá? Fora esse daqui, ó, tem muito mais ainda, tá? Então eu trouxe os principais cães e gatos, quais são as principais diferenças e principalmente, né gente, via de administração Então como que eu vou escolher um vermífico pros meus animais? Porque assim, você tem que pensar, né, quem tem um gato é uma coisa mas às vezes a pessoa tem 40 gatos, né, é outra, né, o seu animal é bravo, né, tem um cachorro muito bravo não consigo dar remédio verme, então assim, tudo você tem que pensar nesse sentido o que fica mais fácil primeiramente, né? E principalmente o quanto de contato esse animal tem, né, com outros animais pra você ver também o tempo de desparasitação, tá? Porque assim, em muitos lugares a gente fala assim Ah, desvermina a cada seis meses, desvermina a cada um ano, desvermina a cada quatro meses Qual que tá certo? Sempre eu olho o animal de acordo com o ambiente que ele vive, o quanto ele passeia né, é um gato só de apartamento, gente, ele só come ração, nunca sai do apartamento não tem contato com inseto eu não vejo problema nenhum de desverminar a cada seis meses, né? E não vejo necessidade de desverminar a cada três meses Então a cada seis meses, a cada um ano, eu não vejo problema nisso Então eu sempre avalio o animal, aonde ele vive, né? E principalmente, se ele é bravo, se não é, pra gente ver as vias de administração Então, no geral, ó, falando sobre vermífilo, né? Esses daqui, por exemplo, de gato, né? Eles têm principalmente a via de aplicação E o que a gente mais conhece é os vermífilos líquidos, né? Que é oral, e o vermífilo comprimido, que também é oral E existe também vermífilo, ó, de você aplicar, né? Você colocar ele transdérmico Coloca na nuca e absorve do mesmo jeito Então isso é muito legal pra gato bravo, né? Aqueles gatos que a gente não consegue administrar um comprimido Ele é muito mais fácil Ele é uma bisnaga, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Então ele é uma bisnaguinha Ó, isso daqui, vai colocar ali no dorso do gato, de acordo com o peso E vai fazer efeito com o vermífilo Então olha que bacana, muito interessante Então tem as vias de administração Oral ou transdérmica, né? Então essa daqui é transdérmica Oral, a gente pode escolher ou comprimido Ou também existe o líquido Que nem esse daqui é líquido, ó Esse líquido A principal diferença aqui, o líquido Ele é 1ml por quilo Né? Então assim, sei lá, um gato de 3kg Você tem que dar 3ml Se você dar 3ml líquido na boca de gato Nem sempre é tão fácil Né? Então nesses casos Eu prefiro pelo menos sempre o comprimido Tá? Os comprimidos Como que funciona? Que nem, por exemplo Eu peguei esse Xemitalgaz Ele é um vermífilo de amplo espectro, tá? Pega tanto o verme redondo Como o verme chato Isso é muito importante também A abrangência do tipo de verme Tá? Existem vários tipos de verme Os vermes redondos Os vermes chatos E principalmente as filárias Vou falar um pouquinho depois disso Que é aquele verme do coração Que é só alguns tipos de vermes específicos Que protege, tá? Então ó Esse aqui que é de gato Tá? Esse ele é bem completo Pega os vermes redondos Pega os vermes chatos Só que esse é um vermífilo Que o tempo de ação Dentro do corpo É em média 15 dias Então o que acontece? E o ciclo dos vermes É em média 15 dias Como que a gente fala São ciclos? Ciclos dentro do corpo, né? Então você deu o remédio verme Você vai matar a forma adulta do verme Os ovos O vermífilo não pega Então vai passar 15 dias A hora que ele começar A transformar na farsa adulta Aqueles que ficaram dentro do animal Você tem que repetir Então por isso que a gente faz Uma dose depois de 15 dias Que é pra pegar Pra você quebrar o ciclo do parasita E qual que é a vantagem Que eu vejo desse vermífilo aqui? Milbemax Milbemax ele dura um tempo maior Ele é um outro princípio ativo Ele dura um maior Dentro do tempo Dentro do organismo do animal Então se você faz uma dose Você não precisa repetir Depois de 15 dias Ele vai ficar em média No organismo De 21 a 30 dias Então ele vai pegar Todas as formas ali Do parasita Então ele é dose única Gosto muito dele também Pra gato Por quê? Vou mostrar pra vocês O tamanho desse comprimido É minúsculo Ó Vou pôr de cartil Olha o tamanho desse comprimido aqui Um comprimido desse daqui É pra um animal de 2 a 8 quilos Então assim Se você tem até um gato de 6 quilos Um comprimidinho desse minúsculo Você já consegue desparasitar ele Então eu acho muito legal Ah Se você quebrar no meio Funciona? Esse funciona Então se você quebra no meio Fica com um gato de 1 a 4 quilos Eu acho muito prático E eu gosto muito desse vermífilo Que ele é pequenininho Existe também vermífilo, gente Palatável Então a gente voltou no comprimido Palatável, né? Então ele tem que ser bem maior Porque ele tem que ter Esse componente em volta aqui Que vai revestir O amargo do comprimido Só que esse aqui, por exemplo É de gato Olha o tamanho desse comprimido Os meus gatos Ou a maioria dos meus gatos Eu não consigo dar Isso aqui palatável Você coloca ali O gato não come Você coloca a carminha no meio Aqueles sachezinhos Eles não comem Então eu acho muito difícil O gato aceitar Vermífilo palatável Alguns gatos aí Que estão dentro da rua Que estão esfomeados Eu já vi eles comerem Esse vermífilo aqui numa boa Mas não é pra todo gato Então pra aqueles gatos Que não comem É que são mais seletivos Esse vermífilo aqui Eu acho muito difícil Porque senão Você tem que ficar picando Em três, quatro vezes Ou colocar no aplicador Porque eles não aceitam A palatabilidade Pra cães É muito mais fácil Esse revestimento A maioria dos cães Comem o vermífilo palatável Porque aí ele é mais fácil E os vermífilos palatáveis Eles são mais caros Então se você sabe Já que seu cachorro Não come Tem cachorro que não come Nem petisco Só come aquela raçãozinha Ou tem um paladar diferenciado Não adianta pegar vermífilo palatável Porque você vai gastar dinheiro à toa Que nem por exemplo Esse daqui Esse daqui é vermífilo também O Nexgard espectro Só que ele é um vermífilo Que junto com ele Ele tem um componente Que vai matar ectoparasitas também Então o Nexgard Normalmente Ele é utilizado Pra pulgo e carrapato Esse Nexgard espectro Ele é pulgo e carrapato E ele tem o componente Do vermífilo junto Então ele vai desverminar Também os vermes gastrointestinais Esse daqui Ele é palatável Vou mostrar pra vocês O tamanho do comprimido Esse daqui A maioria dos meus cachorros Comem Olha Olha o tamanho Acho que dá pra ver O tamanho Desse comprimido Então esse comprimido Aqui é um comprimido palatável Ele vai fazer função De vermífilo também E ele vai fazer função De carrapaticida E puricida também Então mata pulgo e carrapato Na verdade mata sarda também E ele também resolve Como vermífilo Palatável Não é um indicado Para gatos Esse daqui é só pra cães Então ele é palatável Porém não é todo animal Também que vai comer Esse palatabilizante O que mais eu trouxe De vermífilo aqui pra vocês Olha Eu trouxe os plus Aqui que nem Xemital plus Esse aqui é de cães Qual que é a principal A diferença dos remédios Dos plus Que a gente fala Eles tem um Um princípio ativo a mais Então geralmente Eles são praziquantel E pirantel A maioria dos vermíficos Principalmente os vermíficos De gato Quando acrescenta O febantel Aí ele é utilizado Só pra cães Ele não tem muita indicação Pra gatos Então quando tem O febantel junto A vantagem Que nem esse daqui O Xemital plus Ele tem o febantel junto Quando tem o febantel Ou o febendazole Que a gente fala Quando a gente faz Esse vermífico Na dose Sei lá Esse aqui é um comprimido Pra 10 kg Então você vai fazer Na dose exata Que está marcado ali Só que 3 dias consecutivos Sei lá Se o cachorro pesa 10 kg Um comprimido hoje Um amanhã Um depois de amanhã 3 dias consecutivos Além dele pegar Todos os tipos de verme Que ele já pega Porque ele é o vermífico De apospecto Ele vai pegar a giardia Giardia gente Não é verme Giardia é o corpo zoário Tá? Que ele fica Graço intestinal Dá volta Dá diarreia Dá diarreia com sangue Do animal Dá esses sintomas Já falei de giardia No outro vídeo Então Existe tanto o vermífico Quanto existe o tratamento Mesmo para a giardia Mas quando você tem Uma suspeita Se o animal está super bom Super bom Que eu falo assim É sem ter bom Não tem ter diarreia Você pode fazer O vermífico 3 dias consecutivos Que você previne E mata mesmo a giardia Tá? E isso quando a gente tiver junto O febantel Tá? Então esse aí é bastante legal Xenital Pupi Esse daqui também tem Ó Febantel Fez 3 dias consecutivos Vai pegar a giardia Vai pegar Vai matar o ossisco da giardia Então esse aí é muito legal Esse aqui também Ó Verme Guard Plus Também tem os 3 princípios Para moto de pirantel Para ziquantel E febantel Então esses 3 princípios Ativos juntos Vai pegar Todos os tipos de verme Redondo Verme chato E tal E principalmente a giardia Então 3 dias consecutivos Se fizer 1 dia só Não pega Não protege Não mata a giardia Esse daqui gente É um vermífico Diferenciado Ele tem todos os componentes Que eu acabei de falar agora Tá? Que é o prazo de ziquantel Para moto de pirantel E febendazole Ou febantel Só que junto Ele tem a ivermectina Uma coisa que muita gente Se confunde É o seguinte Eu trouxe aqui A ivermectina Todo mundo fala assim Ah já desverminou? Sim Dei já dei ivermectina A ivermectina Ela funciona como vermífilo? Funciona Mas ela não pega verme chato Que é o mais comum dos animais Então a ivermectina Ela só pega Pega vermes redondos Ele é mais utilizado Na verdade para sarna Mas ela também funciona Como vermífilo Para alguns tipos de verme Então quando a gente estiver falando assim Em fazer um vermífilo bem completo Esse daqui ele é completo Porque ele pega todos os tipos de verme Inclusive ele tem a dose de ivermectina Que protege por exemplo Quanto o verme do coração Que é a dirofilariose Ela é uma filária Então essa filária O único vermífilo Que mata ela É a ivermectina Então previne também Quanto o verme do coração Se você tiver alguma suspeita Então esse é o vermífilo mais completo O que mais trouxemos aqui De vermífilo É legal também De peso Esse daqui por exemplo Olha o tamanho desse comprimido Mas esse daqui Ele é um comprimido Para 30 quilos Isso aqui eu estou falando de cães Um comprimido Para 30 quilos Então ele é muito mais prático Se você tiver um cachorro grandão Sei lá O cachorro tem 30 quilos Você vai dar um desse daqui inteiro Repetir outro Depois de 15 dias Ou se você pegar Um vermífilo Desse daqui Por exemplo Xemital Plus Ele é bem menorzinho Só que ele vem em 4 comprimidos Ele é um comprimido Para cada 10 quilos Então vamos supor Que você queira dar Nesse daqui Pode dar? Pode O vermífilo Ele é um comprimido Ele é bem menor Só que você vai ter que dar 3 comprimidos Então você tem que dar uma olhada Custo, benefício, marca Essa marca aqui Eu acho Esse vermífilo Muito barato E muito bom Ele tem a mesma composição Do Drontal Que é um excelente vermífilo Também E é um vermífilo Bastante famoso Então eu acredito Que eu dê uma Falei um monte De vermífilo E aí eu vou deixar também Embaixo Na descrição do vídeo Um lugar que eu compro Que é mais em conta Aí eu coloco lá O nome do vermífilo Que é o que serve Que fica mais fácil também Quem tiver alguma dúvida De vermífilo Gente, deixa aí embaixo Que eu passo nos comentários Responda assim que possível E que Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau